Estou aqui para fazer mais uma denúncia. Ontem, os internautas colocaram nas suas páginas duas fotos. Uma de uma grande empresa de investimento com pessoas só brancas. E a outra, logo embaixo, de uma outra empresa aqui do Rio de Janeiro, só de pessoas negras. Mostrando o racismo estrutural que cada vez mais é crescente no nosso país. Precisamos denunciar, precisamos lutar para que as empresas públicas e privadas possam, de fato, abrir caminhos para que todos possam ter a oportunidade de seus empregos, das suas atividades. Não basta só olhar para a cor da pele e dali já colocar fora do mercado de trabalho. Nós vivemos em uma sociedade onde todos, perante a Constituição, são iguais. Muito embora nós sabemos que isso não é verdade. Vamos denunciar, vamos lutar para que o Estado possa realmente abrir espaço para todos, negros e brancos, pardos, amarelos, para que todos tenham oportunidade iguais.